Antes de entrarmos no vídeo em si, eu gostaria apenas de fazer um pequeno aviso, este unboxing está com uma qualidade de áudio inferior ao que é normal aqui, eu peço imensas desculpas, eu tinha utilizado duas câmaras para gravar o unboxing e utilizar o multicam, e o fecheiro onde está a outra câmera e o áudio com qualidade minimamente decente, infelizmente ficou irrecuperável, portanto era não lançar sequer o unboxing como tinha prometido na última live, ou então lançar nesta qualidade. Espero que ainda assim gostem, se não gostarem deixem o vosso dislike, talvez para a próxima seja melhor, espero eu. Boas pessoal, daqui é HotRats e hoje temos o unboxing da 470, a versão da Sapphire, 8 GB, creio que já deverá ser mais ou menos popular para quase toda a gente, isto vai ser mesmo apenas o unboxing, opinião pessoal acerca da estética, esta é a que eu gosto mais do ponto de vista estético, frio, só estético, ainda que eu acho que tenha a caixa mais feia de todas as 470 e 480, eu nunca gostei muito deste tipo de embalagem da Sapphire, ok, é só uma opinião pessoal, esteticamente esta é a que eu gosto mais, ok, e na construção pelo menos é melhor que a versão de referência, não é gigabyte. Vamos, vamos lá começar pelo unboxing então, aqui com o meu x-acto de poder, cortei um bocadinho da caixa, embalagem é muito simples, já estou a ver, este tipo de cartão assim, só confirmar que não tem nada aqui dentro, vazio, está vazia como ao coração de uma viúva, vamos lá, isto está para pôr na caixa e tornar-o como todo o mais silencioso, whatever, coisas inúteis, coisas mais ou menos inúteis, que é isto, publicidade, tenho algum jogo novo, gratuito, depois vejo isto. Bom, e temos aqui a menina, deixa eu ver se há alguma coisa escondida aqui, não vem um i7, nem nada aqui escondido, de oferta, um Ryzen, um i7 não, o i7 agora é de entrada, agora bom, vamos lá, fazer as ondas da casa, plástico de bolha, ok, anti-estático, mas tem plástico de bolha também, é um ponto positivo, e aqui está, este backplate é amar ou odiar, eu adoro esteticamente esta backplate, acho espetacularmente linda, mas isto é só uma opinião, ok, tenho aqui o botão para mudar os LEDs, diz aqui em LED mode switch, e tenho aqui um botão também, ou melhor, um switch, para alterar a BIOS, sim, esta versão vem com duas BIOS, portanto, se um gajo for muito estúpido e der cabe tudo fazer OC, ou alterar a BIOS por algum motivo, tenho uma BIOS secundária, é só mudar aqui, restaurar a outra BIOS e está ok. É uma feature porreira, eu a partir de, se tudo correr bem, não vou pressar dessa feature, ainda que vá fazer overclock, já sei que isto não tem grande margem de overclock, infelizmente esta geração de AMD não tem grande margem de overclock, mas ainda assim o desempenho está cá, tenho um conector de 8 pinos aqui, que eu pessoalmente não gosto quando o conector de 8 pinos está deste lado, ok, gosto mais quando está aqui, mas, enfim, foi uma opção estética da Sapphire, nada contra, ok, cabe na caixa na mesma, e está aqui, duas ventoinhas, tudo ok, estão aqui as conexões todas, vou-nos mostrar aqui, aqui, DVI-E, ok, duas HDMI, duas DisplayPort, o básico, lembrando que isto não dá para VGA, é preciso um conversor externo, não dá aquele adaptador, era só isto, está feito o unboxing, nada mais a dizer, bandidão, mas já sabem o ritual, se tiverem gostado, carreguem gosto, se não gostar ou não gosto, subscrevam e até à próxima, fui! Tchau, 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 tchau,